Mas nem só de séries viveu a atriz, pelo contrário. Ela também esteve presente em alguns filmes ao longo dos anos. É verdade que muitos deles foram curta-metragens, mas ela também participou de alguns longas. Um deles foi o filme Apenas Nós, de 2018. Um drama familiar onde já podemos ver bastante das capacidades da atriz de nos emocionar em tela. Mas a atriz também mostrou versatilidade com o filme Holmes e Watson, uma mistura de mistério e principalmente comédia, mostrando que ela consegue mandar bem em qualquer tipo de trabalho. A atriz também esteve no filme Resistência, de 2020, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e é mais um filme com muita carga dramática. E mais recentemente tivemos o filme Catarina, a menina chamada Passarinha, um filme de comédia bem divertido e com um nome bem chamativo, sendo que nesse atriz teve um destaque maior que nos outros trabalhos para o cinema, além de que recebeu muitos elogios, inclusive sendo indicada para alguns prêmios.